Mandou me chamar, senhor? Claro que sim, não é escariote. Preciso saber como é que estão as contas do reino. Se o meu sogro insistir nessa guerra, tenho que saber como é que estão as reservas. Farei um levantamento detalhado, não se preocupe. Imediatamente, vá. Antipas! Até quando vai permitir que eu seja insultada? O que você está fazendo parado aí, escariote? Vai! Vai! Do que você está falando, querida? Estou falando daquele louco do deserto que fala em nome de Deus, batizando pessoas no Jordão. Ah! O Batista! O que é que tem aí? O que tem ele? Ele simplesmente me chama de adúltera, de prostituta, na frente de todos. Na frente de todos? Eu não o vejo. Multidões estão indo até aquele farsante. Toda Galiléia, Pereia e Judéia. Eu não vou fazer Marroa Batista. Sinto muito. Dizem até que ele é o profeta Elias que retornou. Você acredita nesse absurdo? O que eu acredito, erudite, é que eu tenho problemas suficientes. Então você não se importa que o meu nome seja jogado na lama. eu não posso enfrentar uma insurgência. Será que você me compreende? compreende? Você vai permitir que ofendam a sua mulher. Você é um rei ou é um rato? Adúltera. Adúltera, sim. Adúltera, sim. Judas, está falado da rainha. Rainha. Essa mulher é o demônio. Demônio. O rei foi enfeitiçado e pode nos levar à ruína por causa dela, sabia? Por causa dela, é. É porque esse homem do deserto diz é a mais pura verdade. Acredita mesmo que Batista seja um profeta? Não sei. Quem sabe? O fato é que o povo está afastado de Deus e o nosso rei mais que todos. Reitor, Antipas não respeita as leis do Senhor. Respeita? Não, não respeita. Sou um militar. Cumpro ordens apenas. E acho que você deveria fazer o mesmo. Se me dá licença, tenho que ver como está o armamento. Provavelmente teremos que entrar em guerra.